O versículo de número 4 quer dizer Livro de números, versículo de número 12 Capítulo de número 12, né? É isso? 12 e 4 Eu falei errado? O que eu falei? 12 e 4 Então eu falei 4 e 12 O que achou 12 e 4? Diz amém Diz assim a palavra do Senhor Presta atenção, gente Logo o Senhor disse a Moisés A Arão e a Miriam Vós três Saí a tenda da congregação Saíram eles Então O Senhor desceu Na coluna de nuvem E se pôs a porta Da pena Depois Chamou Arão E a Miriam E ele se E ele se Então diz Deus Ouve agora as minhas palavras Se entre vós Se entre vós a profeta Eu O Senhor Em visão A ele Me faço conhecer Ou falo com ele Em sonhos Não é assim Com o meu servo Moisés Que é fiel Em toda a minha casa Boca a boca Boca a boca Falou com ele Claramente Ele não pôr Enigmas Pois ele vê A forma que eu vejo Como os pôs Não temeste Falar contra o meu servo Contra Moisés Eu vou ler de novo Esse texto Vai ter Segundo interessante Presta atenção Eu vou ler de novo Capítulo 4 Vamos lá Acompanhe Logo o Senhor Disse Para Arão E Amelian Né E para Moisés Moisés Arão E Amelian Sai da tenta Para a congregação E os três saíram Então o Senhor Desceu na coluna De nuvem E se fôs a porta Depois Chamou Arão E Amelian E eles se apresentaram Então disse o Senhor Ouve agora As minhas palavras Está falando como isso Com Arão Com Arão E Com Arão Ouve agora As minhas palavras Se entre vós A profeta Eu O Senhor Em visão a ele Me faço conhecer Ou Eu O Senhor Falo com ele Em sonhos Não é assim Como eu servo Moisés Que é fiel Em toda a minha casa Boca A boca Eu falo com ele Claramente E não Por enigmas Pois ele Vê a forma Que eu vejo Pois ele Tem a mesma visão Que a minha Porque ele Vê do meu ângulo Ele vê da minha maneira Ele me compreende Ele me entende Amém? Porque ele vê Como eu Vejo E a palavra A palavra do Senhor Diz o seguinte Né Como pois Não temeste Falar contra O meu servo Contra o meu servo Agora Abra lá em Deuteronômio Capítulo 34 O versículo De número 10 Deuteronômio Deuteronômio Depois de Números Deuteronômio 34 No versículo De número 10 Ó O que achou Diz? Amém? Amém Nunca mais Se levantou É Deus Falando Nunca mais Se levantou Israel Profeta algum Como Moisés Com o que o Senhor Houve Falado Face a Nunca mais Se levantou Profeta em Israel Como Moisés A qual o Senhor Tenha falado Face a Curva a sua cabeça No nome do Senhor Jesus Senhor meu Deus Meu Pai Obrigado Por essa noite maravilhosa Obrigado Porque eu tenho certeza Que o Senhor Ao Pai Está nesse local A tua presença É a presença Mais importante aqui Tenho certeza Que os louvores Subiram com o chino Suave Adorado As tuas narinas Porque foi para ti Obrigado Pelo privilégio De orientar Obrigado Pela comunhão De poder nos estarmos Aqui hoje Pela oração Do projetano 2017 Pelo mês de julho O Senhor Abençoa Agora chega o momento De sermos alimentado Pela tua palavra Sobre mim Reveste-me de poder Unção Graça A virtude E conhecimento Para que o teu povo Entenda aquilo que o Senhor Tem para nós Nessa noite Eu levo toda a alma Todo o pensamento Cativo Para que possa estar Entendendo a tua palavra Tira toda a preocupação Sona Cansaço Fala conosco Nessa noite Ó Pai É que eu te peço Te agradeço É do nome santo E o único De seu filho Amado Senhor Jesus Cristo Amém Graças a Deus Então o Senhor Pode apelar Então o Senhor Queridos e amados Irmãos Que estão aqui Nessa noite De festa Noite de alegria Noite de projetando Então se nós estamos Projetando Significa que tudo Vai dar certo A luz vai brilhar Em nossos caminhos E como nós vimos aqui No texto No livro de Jó Hoje eu quero trazer Uma palavra Que Deus colocou No meu coração Agora à tarde Quando eu fiquei Sabendo Que o pastor Jonas Vilar Não iria Aí eu convidei O Deus Mitro Raul Para estar ministrando Estava tudo certo Para ele vir Aí agora A Amanda de Globo Falou Que isso Ele não vai Castiguir Eu falei Meu Deus E agora O que eu vou fazer Aí eu orei Dobrei o joelho E Deus me deu Essa palavra Aqui Eu tenho certeza Que vai falar Poderosamente Ao seu coração Estamos falando Sobre projetando 2017 E hoje eu quero Trazer uma palavra Sobre o tema Levantado por Deus Para um grande projeto Fala para a pessoa O Senhor diz que o povo De Israel O povo de Deus Estava diante De um grande sofrimento A palavra do Senhor Diz no livro De Números Do Números Que o povo Realmente Estava debaixo Do domínio De Egito O faraó Estava oprimido Do povo O povo não tinha Tempo para nada Tempo nem para pensar Quando o povo Pensava em buscar Em Deus A palavra do Senhor Diz que o faraó Dava mais trabalho Para eles Então o povo Agora estava debaixo Do domínio De escravidão O povo estava sem direção O povo Meu irmão Não sabia Para o Para onde eles iriam Não tinha Visão de futuro Eles eram escravos O Egito Está dominando O povo O povo de Deus E escravo Vive preso O povo de Deus Não tinha direito De sonhar Os sonhos Não faziam parte Da história Do povo de Deus Naquela época Eles não tinham Um lugar Para sonhar Porque eles Estavam debaixo De uma escravidão Terrível De manhã De noite De dia Os filhos Como escravo As esposas Como escravos Os homens Como escravos E eles não tinham Direito de sonhar Mas a palavra do Senhor Diz que aquele povo Era um povo de Deus A qual meu irmão Deus sempre teve O xodó E Deus sempre cuidou De uma forma especial Do seu povo E Deus agora A palavra do Senhor Diz que Deus Ele ouve A aflição Do povo A Bíblia diz Que Deus ouve O choro Deus é o sofrimento Do povo E agora Deus ele vai Preparar uma situação Para libertar O povo Deus vai preparar Uma situação Para mudar A história De sofrimento Aonde que Há 400 anos Quantos anos? O povo estava Sofrendo O povo era escravo Debaixo do domínio Que faraó Meu irmão Eles não sabiam O que era vida Eles não tinham Porque é um escravo Ele não tem vida própria Escravo Vive a vida Do seu dono Do seu Senhor Então eles não tinham Vida própria Eles não tinham O pensamento Como nós temos hoje De trabalhar De ganhar dinheiro De fazer compra De construir uma casa De comprar um carro De viajar Não Eles eram escravos Eles tinham o Senhor Meu irmão E eles estavam Debaixo deste domínio Portanto Deus agora Vai ouvir O sofrimento Do povo A palavra do Senhor Diz que Deus vai Ver o choro Do povo E Deus Ver o sofrimento Do povo Deus agora Vai adorar Um plano Maravilhoso Para libertar O povo Deus ele tinha O poder De interferir Na história Do sofrimento Do povo Poderia ou poderia? Poderia Mas olha a maneira Que Deus age Deus agora Vai usar Meu querido Uma pessoa Deus vai usar Um ser humano Para trazer liberdade Para o povo Para promover Um tempo novo Para Israel Para promover Um tempo novo Para os hebreus E a libertação Do povo Não foi de uma hora Para a outra Foi um processo Foi um processo Onde o irmão Que estava lendo Ali a história Que os historiadores Dizem Que a libertação Do povo Começou Quando Deus Colocou Moisés no ventre De Joquebede Que era sua mãe Até ele se Tornar adulto Então preste atenção Então preste atenção A libertação Do povo Durou Meu irmão 41 anos O processo De libertação 41 anos 9 meses Na barriga E 40 anos Da existência De Moisés Porque eles falaram Libertou O povo Depois Meu irmão Então meu irmão Não foi de uma hora Para a outra A gente acha Que Deus vai intervir E vai mudar A situação Assim Tudo tem um tempo Coloca no novo O seu irmão Fala assim Tudo tem um tempo Fala assim Deus tem planos Com a sua vida Fala assim Deus tem propósito Com a sua vida Fala assim Deus vai te dar Uma grande vitória Mas tudo tem um tempo Né? Então Eu falei Mas o mínimo 40 anos Foi demorado Né? Então foi um processo Muito demorado Mas Deus agora Apora um plano E Deus levanta Um cego Um homem Chamado Moisés Deus poderia ter usado Né? Alguém Que tinha poder Aquisitivo Deus poderia ter usado Alguém Que era reconhecido Respeitado Por faraó Deus poderia ter Usado alguém De conhecimento Da nobreza Da realeza Mas a palavra do Senhor Diz que Deus Agora vai trabalhar De uma maneira Para confundir Né? Tanto a vida Dos hebreus Quanto a vida Dos egípcios Mas a palavra do Senhor Diz que Deus Agora promove Uma maneira De libertar o povo De tirar o povo Do sofrimento De mudar o cativeiro Do povo Deus levanta Moisés Deus levanta Moisés Deus levanta Moisés Meu irmão Para um grande projeto Moisés não nasceu Para ser um doutor Para ser um doutor Da lei Moisés não nasceu Meu irmão Para ser um empresário Moisés não nasceu Meu irmão Para trabalhar Deus tinha um plano Com Moisés E a palavra do Senhor E a palavra do Senhor Diz que agora Meu irmão Deus levanta Moisés Para um grande projeto E Deus Vai agir Através Da vida De Moisés Para que Moisés Pudesse Libertar o povo Né? Para que Moisés Pudesse Trazer a vitória Do povo Para que Moisés Pudesse Fazer com que O choro do povo Cessasse Quem usou Meu irmão Quem Deus usou Para trazer a vitória Para o povo Foi Moisés E aqui eu começo A minha pregação Para dizer Você vai ser um grande Instrumento de Deus No ano de 2017 O ano O país está em caos O mundo está em caos As famílias estão em caos Mas existem Pessoas que são especiais Por Deus Que estão preparadas Para um grande projeto Existem pessoas Que são guardadas Em Deus Para trazer Uma reviravolta Na história Meus irmãos E aqui eu vejo Meu irmão Cinco ações Que eu pude notar Aqui Cinco ações de Deus Na vida de Moisés Para libertar o povo Para promover Um tempo novo Sobre a vida de Israel Israel estava sofrendo Irmão Israel não tinha direito De ir ali tomar água Só podia tomar água Quando o farol deixava Não tinha horário Para comer Não tinha horário Para dormir Eles eram os escravos Quem coordenava a vida deles Meu irmão Era paraó E muitas vezes Nós temos visto pessoas Ao nosso redor Vivendo debaixo de escravidão Talvez não presa Como escravo Mas escravo de vogue Mas escravo de sistema Escravo Meu irmão De bebida De piso De álcool De tantas outras coisas Escravo do serviço Escravo de tantas coisas Escravo do dinheiro Mano Está vivendo a sua vida Mas meu irmão Chegou a hora De Deus nos levantar E eu profetizo De um ano de 2017 Você vai ser o Moisés Onde as pessoas vão ver você Como alguém levantado por Deus Para trazer uma mudança Seja na vida material Seja na vida profissional Seja na vida financeira Você vai ser o Moisés No ano de 2017 Em nome do Senhor Quem vê Aplausos O Senhor Você vai ser o Moisés Naquela empresa Que você trabalha Deus vai te levantar Como um profeta Como uma profetisa Você vai ser o Moisés Lá no meio da sua família Ao te dar todo mundo O seu prêmio Deus vai te levantar Como um restaurador Daquela situação Deus vai te levantar Como um Moisés No bairro Que você mora Na rua Que você mora Junto com seus familiares Ei pai Deus vai te levantar Como um Moisés No ano de 2017 Dentro daquela casa Ei mãe Deus vai te levantar Como um Moisés Dentro daquela família O importante é que Deus Tem um grande projeto Na sua vida E o projeto na sua vida Não tem faraó Não tem principado Não tem potestade Que poda impedir Porque Deus Ele conta com você E é com você Ponto final E acabou É com você Deus devolve Levantar Moisés 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 não era perfeito Moisés era caro Os seus irmãos Aos olhos humanos Era melhor que ele Arão Tinha um linguajar diferente Milian Segundo Diz Era muito bonito Mas a palavra do Senhor Diz o seguinte Ele Eu escolhi Ele como profeta E não adianta Vocês Debenharem Dele Não adianta Vocês Brincarem Dele Não adianta Vocês Acharem Que ele é Ou se ele não é Porque vocês Achando Ou não Achando O que importa O plano Que eu Estabeleci Sobre a vida Dele E Deus Ficou ouvindo Eles falarem De Moisés Deus Ficou ouvindo Milian Ficar falando Com Arão Está vendo E se Moisés Vem com as ideias loucas E se Moisés Vem com essas propostas E se Moisés Vem com isso E se Moisés Vem subir com um monte Vem com isso Ouvindo Até que Deus Não teve mais paciência Deus compra a vida Pelos seus profetas Deus compra a briga Por causa da sua vida E a palavra dos segnotistas Que sem esperar Arão e Miriam Estavam lá Talvez Fazendo uma comidinha Talvez Não sei Preparando para dormir Quando de repente Eles ouviram a voz Arão Miriam Arão Miriam Só que eles Não tinham intimidade com Deus Eles não sabiam De quem que era a voz Mas dentro daquela tenta Tinha alguém De intimidade com Deus Aí talvez Arão Perguntou para a Miriam O que que está falando Aí Arão falou Não sei Miriam falou Não sei O que que está falando Arão Arão falou O que está falando Não sei Aí lá do quarto Aquele que tinha intimidade Com Deus É Deus Porque o servo de Deus Tem intimidade com Deus Aí Deus falou Ei vocês dois O bonitinho A bonitinha Sai para fora Que eu vou ter um particular Com vocês Ele disse que eles Deram para fora Quando eles Deram para fora Deus desceu o cajado Ele falou Se há profeta em Israel Foi porque eu levantei E profeta meu Eu falo com ele Da maneira que eu quero Com sonho Com visões E com boca a boca E por que vocês Estão legitimando Meu profeta Então eu levantei Moisés E ele vai ser O meu escolhido Então Deus estava Provando Que realmente Deus tinha um plano Na vida de Moisés O que eu quero Falar com isso É que em 2017 Levante as suas mãos Vão te reconhecer Como profeta O seu esposo A sua esposa O seu vizinho O seu filho O seu tio O seu parente Até os seus inimigos Vão te reconhecer Como profeta Vão te reconhecer Como alguém levantado Do Senhor Para um propósito No ano de 2017 O ano de 2017 Não vai ser Um ano natural O ano de 2017 Vai ser um ano diferente Que Deus vai levantar você Para realizar Grandes projetos dele E você Vai falar Em nome do Senhor Porque as coisas Vão acontecer Em nome de Jesus Você pode aplaudir O Senhor Deus então Fala para ele o seguinte Eu escolhi Moisés Pronto Acabou Você não tem que acertar E admitir que ele é o meu profeta Deus levanta Moisés Para libertar o povo Para trazer um tempo novo Antes de Moisés Quando estava sofrendo Depois de Moisés Deus começa um processo De libertação E no tempo certo Deus libera Moisés Para libertar o povo Então eu quero falar aqui Meu irmão Sobre Cinco ações de Deus Na vida de Moisés Quando Deus escolhe alguém Para um propósito Você quer que Deus tenha propósito Na sua vida Nesse ano de 2017 Você entrou? Então eu quero falar aqui Sobre cinco ações de Deus Na vida de Moisés Ou cinco ações de Deus Na vida de quem Deus tem um propósito E a sua vida Deus tem um propósito A primeira ação de Deus Na vida de Moisés Preste atenção Deus permitiu Que Moisés Nascesse De escravo Mas não permitiu Ele Crescer E viver Como escravo O que é que eu estou dizendo com isso? Não me interessa Quem é o seu pai Não me interessa Quem é a sua mãe Não me interessa A sua classe social Não me interessa O nome do hospital Que você nasceu Não me interessa A cidade que você veio O que interessa É que Deus tem planos grandes Com a sua vida Então para com essa coisinha Que eu não posso Eu não consigo Que o meu pai é um analfabeto A minha mãe é um analfabeto Moisés nasceu De escravo Mas Deus tinha plano Na vida dele E Deus não permitiu Ele viver E comungar Com o escravo Meu irmão Você pode ter vindo Com a família humilde Você pode ter vindo Com a família assim Mas Deus Ele tem plano Você aceitou Jesus Cristo Jesus Cristo Temprou na sua vida E Deus Meu irmão Vai te levantar Para um grande projeto Deus olhou para o exército E falou o seguinte Você pode ter nascido aí Você pode ter vindo daí Mas eu vou te tirar daí Para um plano melhor Deus não permitiu Então eu quero liberar Essa palavra profética Meu irmão Que Deus Ele vai Liberar Algo novo Na sua vida Deus vai te colocar Em um lugar diferente Deus vai fazer Uma reviravolta Deus vai tirar você Do serviço Se for preciso No ano de 2017 Deus vai tirar você Da empresa Se for preciso Porque Ele vai te colocar Em algo maior Em algo melhor Deus vai tirar da casa Que você mora de aluguel Porque Ele tem algo maior Algo melhor Deus Ele vai fazer Uma mudança Deus meu irmão Ele sabe a maneira De trabalhar Eu sou profeta de Deus Não é porque hoje A situação está difícil Que você vai ficar Nessa situação Eu profetizo Deus vai interferir Na sua vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus permitiu Pois é de nascer Como escravo Mas não viver como escravo Você pode ter nascido Na macuma Mas você É um servo de Deus Você pode ter nascido Lá na Conchichina Você pode ter nascido Lá na Bahia Lá na África Lá no fimzinho da Bahia Ceará Né Porque tem gente Que fala assim Não A minha cidade É pequenininha Não sai ninguém de lá Não tem ninguém de lá Agora tem Agora tem Agora vamos conhecer Um baiano Usado por Deus Vamos conhecer Um africano Né Luizão Usado por Deus Vamos conhecer Uma cearense Usada por Deus Quem é cearense aí? Né Vamos conhecer Um paulista Usado por Deus Quem é paulista aí? Né Vamos conhecer Meu irmão Ah mas Eu nasci Na família A família A família Vai te conhecer Você pode ter nascido De lá Você pode ter sido Filho de bandido 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 Mas o plano da sua vida De Deus é maior O plano que Deus tem Na sua vida é maior O plano que Deus tem Na sua vida é maior E os planos de Deus E os planos de Deus vão se concretizar Em nome do Senhor Jesus A segunda Meu irmão Coisa que eu quero dizer com você É que Deus Não Permitiu Moisés Presenciar Deus Preservou Moisés De sofrimento Moisés não viu o seu povo sofrer Moisés Ele era hebreu Ele era judeu E Deus preservou O sofrimento Na vida de Moisés Moisés Durante um tempo Não presenciou O sofrimento Dos judeus Ele não via judeus Trabalhando Ele não via A opressão Ele não sabia O que era humilhação Moisés não sabia O que era dores Porque toda vez Que Moisés Tinha dor de cabeça Tinha um médico lá Opa Dizem que ele tinha dor E eu Moisés tinha dor de barriga Tinha Ah no palácio Imagina Então Meu irmão Céu Ninguém tinha coragem De afrontar Moisés Ninguém tinha coragem De humilhar Moisés Meu irmão Então Deus não permitiu Moisés Vivenciar sofrimento Vivenciar Fadinha Deus não permitiu Moisés Abanhar Deus guardou Moisés A segunda coisa Que eu quero dizer É que em 2017 Deus vai guardar Na sua vida É uma palavra Noisética Você vai estar guardado Em Deus Eu não sei o que Deus Vai fazer Mas Deus vai te esquentar De dores Eu profetizo Eu levante a sua mão Em 2017 Janeiro Fevereiro Marcha Rio Maio Junto Julio Agosto Setembro Você não vai Passar aflito No hospital Você não vai precisar Ficar tomando Aqueles medicamentos Além que não vai Pegar você Se o mosquito pegar você Ele vai morrer De tanta unção Não é outra noite Não é outra noite Você não vai Deus vai te preservar De dores De sofrimento Deus vai te preservar Do problema Seu filho não vai ficar doente Meu irmão Deus vai te preservar Eu sou profeta De Deus Levante a sua mão Eu sou profeta Deus vai te preservar Do sofrimento Em 2016 Teve gente que chorou Acabou Secou Até as lágrimas Então não precisa mais chorar Você já chorou Até pelo ano de 2017 Nada de chorar Só alegria Receba A alegria do Senhor Na sua vida Deus vai te preservar Para o melhor Que ele tem Em nome Senhor Jesus Deus preservou Moisés Deus preservou Moisés Deus vai preservar você Deus já sabe O que significa Preservar Livramento Vai bater o carro Do lado Vai bater no outro Seu não Não que a gente Deseje mal Para os outros Mas a gente sabe O que acontece Mas vai ver livramento No nome do Senhor Jesus Cristo Vai ver livramento Na sua filha Para com esse medo Ai Estão roubando criança Sobre que ninguém Vai tocar não Não estou roubando criança Isso que a gente É guardado Protegido pelo Senhor É lógico que a gente Tem que vigiar Né Mas crente não tem medo Não Para com medo Não tem crente que é com medo Medo de sair para a rua Medo de fazer isso Medo de fazer aquilo Né Então não Meu irmão Deus vai te preservar Deus vai te preservar Ele vai dizer a sua mão Eu creio nisso Deus vai te preservar Deus vai te preservar Você pode aplaudir o Senhor A terceira ação Na vida de Moisés Que Deus usou Moisés Com propósito Né Moisés Foi usado com propósito A terceira ação Que eu vejo Na vida de Moisés Que Deus vai fazer Na sua vida No ano 2007 Como um zado Dele mal usado Um profeta Um enviado Um ungido Né Alguém levantado por Deus É Que Deus vai prover Na sua vida Eu creio na provisão de Deus Eu vivo a provisão de Deus A minha casa vive a provisão de Deus A igreja vive a provisão de Deus E eu conheço Deus Que proveu O nome dele É Jeová E a palavra do Senhor Diz que Deus Tirou Moisés Meu irmão Não permitiu Com que ele sofresse Com que ele vivesse Com o escravo Não permitiu Com que ele vivesse A vergonha E além do mais Deus proveu Sabe o que Deus proveu Para Moisés? Olha o que Deus proveu Para Moisés Amor Maternal Ele não teve Ao bom tamanho natural Mas a pessoa Que adotou ele Que foi a filha de Faraó Amou ele como mãe Então significa Que você vai ser Muito amado No ano de 2017 Talvez os seus parentes Não vão poder te amar Mas Deus vai levantar Uma pessoa que vai te amar Vai ter gente Que vai falar o seguinte Ó Eu te amo De graça Você mora no meu coração E ainda não paga no dinheiro Você vai falar Para uma pessoa Sai do meu pé Churando A pessoa fala Não vou sair Deus me colocou Do seu lado Não adianta Não adianta Eu vou ficar no seu pé Fala assim Você Mora No meu coração De graça Nunca vai me pagar no dinheiro Amém Você pode aplaudir o Senhor Deus levantou Para Moisés Amor Maternal A rainha A princesa Cuidava ele como Filho Não cuidava como Alguém adotado Os cuidados que ela tinha Com o filho Ramissé Meu irmão Era igualzinho O cuidado que tinha Para com ele Era a mesma roupa Né Compreava na mesma loja Não falava Ela não falava assim Hoje eu vou no Brás Comprar para Moisés Amanhã Eu vou lá Das Lu Comprar para o meu filho Né Não Era igual Não tinha coisa Separada A segunda coisa Que eu vejo Que Deus proveu Para Moisés Carinho Deus levantou Moisés Em um ambiente De carinho Bem amar A terceira coisa Que Deus proveu Na vida de Moisés Aconchego Imagina o local Que Deus preparou Para ele Imagina o palácio Imagina o palácio De Faraó Um homem mais rico Da época Um homem onde Todo mundo batia Continência Um homem adornado Um homem cheio Do favor Meu irmão E Deus preparou Para ele Aconchego Eu profetizo Que esse ano Vai ter aconchego Na sua vida No nome do Senhor E Salvador Jesus Cristo Vai ter lugar bom Para você descansar Eu estou profetizando Que em 2017 Você vai viajar Você vai entrar na sauna Você vai passar pela piscina Você vai ficar 5 dias no hotel Você vai pegar avião Você vai sentar em sofá Que nunca descensou Na sua vida Você vai comer Em lugar que você nunca Comeu na sua vida Você vai dar em carro Que você nunca Comeu na sua vida Deus vai te colocar Em lugar de aconchego Amém Glória a Deus Outra coisa Que Deus preparou Para Moisés Fatura Vem comigo Entra na casa de farol Abra a geladeira De farol comigo Só tem aquela garrafa De Coca-Cola Com água Gente Uns dias de hoje A geladeira de farol Era aquelas Freeze, frost, 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 frio Como é que chama? Como é que é? Frost, frio Como é que é? Frost, frio Frost, frio Então Dei levar daí pra lá Sabe aquelas que tem No fast shop Que você olha pra elas Esses dias eu fui lá Eu fui lá Eu fui numa geladeira Nove mil e seiscentos reais Meu Deus do céu O farol tinha que ter Um as dez daquela lá Querido Uma pra comida Outra pra carne Outra pra sobremesa Outra pra dar nome Assim por diante Fatura Eu profetizo que Deus 2017 Eu profetizo que nada Vai faltar na sua mesa Moisés não pedia Nem Não precisava Nem pedir A coisa já estava Preparada pra ele Quando Moisés Pensava no talão Já chegava alguém Pronto O senhor quer de coco O senhor quer de maracujar O senhor quer de morango O senhor quer do que? Eu profetizo Deus preparou Sabe por que? Deus tinha o propósito Da vida de Moisés Sim ou não? Isso foi tudo Um processo de Deus Pra mostrar que Deus É um Deus que prover Meu irmão Outra coisa Moisés Deus preparou pra Moisés Proveu pra Moisés Companhia Moisés não foi criado Sozinho não Moisés teve um irmão Deus preparou Depois Moisés A mulher podia ter filho E tal e tal Aí Deus preparou Leve pra rainha lá Um filho de Sérgio Que foi o irmão negro Companhia Que participou Da vida dele Ele não ficou sozinho Sem direção Sem ter alguém Pra brincar de carrinho Eu profetizo Que Deus vai levantar Pessoas que vão Participar do seu dia a dia Que vai chorar Junto com você Que vai se alegrar Junto com você Que vai dar 25 Junto com você Que vai comprar roupa Junto com você Que vai jogar bola Junto com você Amém? Você não vai ficar sozinho Não Com aquele pé O que eu faço hoje Não sei Deus vai levantar Companhia Meu irmão Companhia Pra estar do seu lado Outra coisa que eu vejo Que Deus proveu Pra Moisés Meu irmão Como eu vejo aqui Estudo Conhecimento Deus preparou Estudo Conhecimento Eu profetizo Que em 2017 Deus vai preparar Estudo De crescimento De crescimento Tem um plano Tem um plano Na minha vida Assim como Deus Agiu Na vida de Moisés Deus Vai agir Na minha vida Em quinto lugar Meu irmão Em quarto lugar Quer dizer Deus Abriu A mente De Moisés E a visão De Moisés Para ele ganhar Depois que Deus Honrou Depois que Deus Proveu Depois que Deus Preservou Depois que Deus Não permitiu Ele viver Como escravo O que Deus fez? Deus abriu a mente De Moisés Para ele Conhecer o mundo Para ganhar Porque preste atenção Até então Moisés Não tinha Ganhado Nada dele mesmo Sabia? Moisés Ele era Lá de um lado Moisés Ele tinha Bordomia Moisés Não sabia O que era ganhar Tudo que ele tinha Tinha vindo Outro de Faraó Ou da sua mãe Que dava para ele Ele não sabia O que era Conquistar Com os seus braços Seus braços Pró Falava no Senhor Diz que Depois que ele Foi cuidar Depois que Deus Falou o seguinte Agora sim Agora eu te Livrei do sofrimento Agora eu provi Na sua vida Agora Eu te preservei Né? É Eu Eu Provi Pra você Agora eu vou Abrir os seus olhos A palavra do Senhor Diz que Deus Abriu os olhos De Moisés Para que ele Lutasse por si mesmo Eu profetizo Que em 2017 Você não vai ficar Encostado em ninguém Deus vai abrir Os seus olhos Agora que você Começar A se avencer Porque até então Quem está vencendo São pessoas Que estão dando Vitória pra você É a sua esposa Que está trabalhando Pra te sustentar É o seu pai Que está pagando As suas contas É o seu esposo Que está provendo Pra você Mas em 2017 Você vai ser a tua Independência Esse nome Eu profetizo Eu profetizo Eu profetizo no nome Do Senhor Jesus Diz que Deus Abriu os seus olhos Esse cansaço Do demônio Que está sobre a sua vida Vai embora Porque está cansado De manhã Tudo bem Mas a tarde A noite Tá Né irmão Né? A pessoa está cansada O dia inteiro Falar com a pessoa Três vezes Da semana Né irmão Tudo bem? Estou cansado Quinta-feira Estou cansado Quinta-feira Estou cansado Porque de Jesus Tem poder Né? Corta bem o dia Todo dia E como você quer Que Deus te prospere Né? Então o nome do Senhor Jesus A minha oração Meu irmão É que Deus abra Os seus olhos Abra os seus olhos Porque a situação Não está fácil não As coisas estão faltando Tem de casa E você fica aí Fazendo média Para os outros Que está tudo bem Sendo que não está Tudo bem Ei irmão Abre o olho Irmão Abre o olho Conta de luz Atrasada Devendo na praça Devendo para todo mundo Passando vergonha Para a família Para os familiares Deus abriu o olho dele E falou Epa! Espera um pouquinho A partir de agora Quem vai lutar É você por então A partir de agora Quem vai conquistar É você Até agora Eu provisto situações Para que pessoas Tivessem vitória Mas a partir de agora Os seus olhos Vão ser abertos E a palavra do Senhor diz Que ele não sabia Daquilo dos hebreus Até que Deus permitiu Uma situação De ele ver um hebreu Sofrendo Existe um momento Na nossa vida Que a gente tem que Abrir os nossos olhos E ver Que a situação Não é do jeito Que a gente Pensa que é Não é? Pergunta para o seu filho Se está tudo bem Você tem coragem Esposo De perguntar para a sua esposa Está tudo bem em casa? Como você está sentindo em casa? Pega lá as contas Fala assim Mano Pega aqui as contas Esposa É assim por diante Vamos ver se está tudo bem Pergunta para a sua esposa Se ela está alegre Pergunta para os seus filhos Se ele está alegre Pergunta para a sua esposa Se ela está contente Ver você acordar Todo dia Meio dia Talvez você pense Que essa pequena Meio dia não está contente Ela fala Não Você é vagabundo Precisa trabalhar Precisa fazer alguma coisa Então Mais uma vez Abra o olho Fala para o seu Desenvolvado Abre o olho Essa é a palavra De Deus E Deus abriu o olho De Moisés Aí Moisés começou a ver Ó Na situação Que criaram Moisés Que pintaram Para Moisés Debaixo da casa De Faraó Debaixo da Uma substituta Dele Princesa Aos olhos de Moisés Estava tudo bem Está perguntando Comida de manhã Comida da tarde Comida da noite A melhor roupa Melhor sapato Roupa de bem Quando Deus Quando Deus Abriu os olhos dele E ele viu o povo lá Sofrendo Aí Moisés falou Está nada bem não Não está nada bem não Eu estou dizendo Para você Abra o olho Porque se você Não abrir o olho A situação vai piorar E o abrir o olho Significa despertar Para uma atitude Abra o olho 2017 Não vai ser um ano fácil Para ser um ano Abençoado A mão de Deus Vai estar sobre aqueles Que Deus tem o projeto Deus tem projeto Na sua vida? Ele vai Pensar no olho Faz alguma coisa Não tem nada Para fazer? Então vai Arruma alguma coisa Para fazer Esses dias eu chamei A atenção do irmão Que eu fui visitar ele Na casa dele Eu falei mesmo Eu falei Irmão Você não está trabalhando Mas é a segunda vez Que eu venho na sua casa Sua parede está monfada Pega uma lata de calo E pinta essa parede Se você ver E assim por diante Agora o cara não faz nada Está desempregado Então vai fazer alguma coisa A esposa está trabalhando Então pelo menos ajuda Para a minha esposa Estava trabalhando Fiquei dois anos parado Gente Eu dava banho Para os meninos Arrumava a casa Lavava Cabelo da Gênero Só o sangue de Jesus Ela está chegando a mesa Cabelo da Gênero Tinha que fazer Os cacheadinhos Que ela queria que fizesse Tinha que puxar Tinha que passar E explodir E deixou a entrada dele O sangue Que existe Ele era dentro Mas a esposa Nunca chegou em casa E a minha casa Ela está armada Então você pode Estar desempregado Mas vai ser o papel De homem Ajuda A coopera A reconhece O trabalho Que a esposa Está fazendo Deus está falando Com alguém aqui Nessa noite Você coloca de pé No nome de Jesus Deus abriu a mente E a visão de Moisés Porque até então Ele não estava ganhando nada Ele começou a ganhar Para ele E Deus preparou Moisés Para ganhar para quem? Para ele Moisés não tinha construído Nenhuma história Moisés saiu de lá Fugir E agora chegou a hora De Moisés construir A história dele Eu profetizo Que o ano De 2017 Você vai construir A sua história No nome de Jesus Moisés começou Pastor Pastor Construir a história dele E a palavra do Senhor Diz que ele começou A ganhar por ele Ganhar pela família E ganhar para Israel Eu profetizo Que você vai ganhar Para você Vai ganhar pela sua família Vai ganhar pela igreja Para o povo Você pode aplaudir Moisés não tinha nome reconhecido Era reconhecido O nome de Faraó E Deus fez o nome de Moisés Ser mais importante Que Faraó Você não entendeu? Deus vai explodir O seu ano 2017 Vamos ter que ouvir O seu nome Vamos ter que ver A notícia sua Não fez Vamos ter que ver A notícia sua No Instagram Vamos ter que ver A sua vitória No nome do Senhor Jesus E por último Deus abençoou Moisés E foram Moisés Todos os dias Da vida Se aceitavam Moisés Ou se não aceitavam Moisés Tiveram que morrer Moisés Até os últimos dias Fala para a pessoa Que só fala assim Você Não sei se acredita em mim Não acredito em mim Não acredito em mim Mas você Vai ter que me apurar Vai ter que me apurar Vai me apurar Até os últimos dias Da minha vida Tiveram que apurar Moisés Vão olhar pra você Vão ficar com raiva Mas vão ter que te apurar Vão olhar pra você Vão ficar nervoso Mas vão ter que te apurar Vão olhar pra você Não tem vontade de bater Mas não vão conseguir Você é profeta Você é profetista Você é vaso Deus te levantou Um propósito E o propósito Que Deus vai realizar Na sua vida No ano de 2017 Fala no que você disse Que Deus abençoou Moisés Todos os dias Da vida dele E fez com que Moisés Vencesse E se levasse o povo A vencer Eu profetizo Que Deus vai te abençoar Todos os dias No ano de 2017 Você vai vencer Sua casa vai vencer Sua família vai vencer O povo que Deus vai vencer Através da sua vida E não vai ter mais derrota Eu termino essa palavra Dizendo Deus tem um grande propósito Na sua vida Deus tem visto a luta Que nós temos passado Como igreja Como povo Mas está na hora De Deus levantar Moisés Homens e mulheres Que serão preparadas por Deus Que serão providas por Deus E a palavra do Senhor Diz que Deus levantou Moisés Deus poderia ter levantado Qualquer outra pessoa Deus poderia ter levantado Alguém Que tivesse o mesmo nível De faraó Mas Deus escolhe Quem ele quer E Deus escolheu você Para vencer No ano de 2017 Dezessete